Fala pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um quadro 12 Talks aqui, onde a gente vai bater um papo sobre negócios no audiovisual, tudo que envolve o mercado audiovisual, a parte de business do audiovisual, a gente vai ter nesse bate-papo aqui no quadro 12 Talks. E para o terceiro episódio eu quero trazer um tema muito interessante, muito, vamos dizer assim, quase que uma filosofia de trabalho para você ser cada vez mais valorizado dentro do audiovisual e também ser cada vez mais requisitado, ter mais fidelidade com seus clientes e, consequentemente, faturar mais. Qual é esse tema de hoje para o terceiro episódio do 12 Talks? Over delivery. Você já ouviu falar nessa palavra? Agora, over delivery, over delivery nada mais é do que você entregar mais, entregar a mais, na verdade, mais do que você foi contratado para fazer, mais do que o seu cliente espera que você entregue, entregar a mais. A gente sempre ouve que a gente precisa se destacar de alguma maneira da nossa concorrência, de inovar, de fazer coisas novas e tentar não ser mais, mais um do mesmo, né? Mais um de vários profissionais que tem aí no mercado. Mas tem várias questões que são, que podem mudar o seu jogo no mercado, que é fazer o básico com excelência. Você tem feito o básico da maneira correta, você tem feito o básico do seu negócio, de processo, de entrega, de qualidade, o básico está bem feito e over delivery eu acredito que é parte desse básico. Você entregar mais para o seu cliente é parte fundamental desse básico, por vários motivos. Comentei no início, por você ser mais valorizado, por você ter mais fidelidade desse seu cliente. A gente no audiovisual é um mercado que é muito instável, né? Vários mercados são, mas no mercado audiovisual, o cara contrata um vídeo aqui esse mês, o outro cliente vai contratar dois vídeos mês que vem, você nunca sabe direito o que você vai trabalhar, a gente sempre tem que estar vendendo para continuar faturando. Encontrar uma maneira de você fidelizar um cliente e todo mês ele fazer trabalho com você, é fantástico, né? Você ter essa previsibilidade de faturamento, de dinheiro que vai entrar no seu negócio. O over delivery vai contribuir para essa fidelização, tá? Vou te explicar um pouco mais. O que é esse conceito de over delivery, que eu acredito muito. Por exemplo, você faz um pacote de vídeo com o seu cliente e aí são oito vídeos por mês e você cobrou X reais. E aí o teu cliente está esperando o quê? Está esperando oito vídeos naquele mês. Só que três desses vídeos que você gravou, ele rende, de repente, mais uma edição para cada um. Então você vai ter onze vídeos para entregar naquele mês. Se você entregar para esse seu cliente, tenho certeza que ele vai gostar muito, ele vai gostar muito de receber a mais do que ele está pagando e ele vai te valorizar a mais. Ele vai reconhecer essa sua entrega, esse seu trabalho a mais que você está fazendo. Eu decidi trazer esse tema hoje porque hoje aconteceu, hoje não, essa semana, na verdade, aconteceu justamente algo nesse sentido. eu tenho vários clientes fixos, onde eu vou ali, tenho captação semanal, enfim, para a produção do material. E eles estavam com, deixaram um outro colaborador dessa empresa que trabalha internamente, ele é contratado desse cliente para fazer stories, coisa mais do dia a dia da empresa. E ele pediu as contas e saiu fora. E aí eles pediram para mim, Bruno, tu consegue vir aqui só tapar esse buraco para a gente e tal? Vou, claro que eu vou. Fui lá, estou indo lá resolver esse problema deles para justamente não deixar esse cliente na mão, para justamente entregar mais. Você acha que ao final disso, esse cliente não vai me valorizar mais? Ele não vai pensar assim, poxa, o Bruno salvou a gente, vamos continuar com ele, não vamos trocar ele por outro, simplesmente por trocar de vídeo. Isso aí conta muito mais, entendeu? Então é essa entrega a mais que a gente tem que fazer. Então você fechou um pacote de vídeo, e às vezes no teu pacote é só vídeo, de repente dá para você fazer umas fotos legais lá e mandar também para ele. Cara, então é isso. Over delivery, pessoal. Entregue sempre a mais do que o seu cliente espera. E isso vai fazer você fidelizar muito mais esse cliente, você ter ele com você, para ele não trocar apenas vídeo por vídeo. Ah, de repente ele não gosta mais do teu trabalho como vídeo, ele vai procurar outro. mas o cliente ele vê o restante, ele não vê somente isso, ele vê que você está proativo, que você está entregando mais, e aí às vezes a tua qualidade pode ser que diminua, e ele não vai nem perceber isso, mas ele vai perceber o restante, o pacote todo da sua entrega, do seu trabalho. Over delivery, pessoal. Então, entregue mais do que você vende, tá? Isso vai satisfazer muito o seu cliente de uma maneira, então, que ele não vai te largar e também vai te indicar para mais pessoas, né? Porque ele vai falar, pô, o cara que trabalha lá comigo, pô, o bicho entrega muito, o bicho trabalha muito, é muito bom, pá, 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 e vai indicar, ele vai indicar. Então, sempre que você for produzir um material para um cliente, já vai com a cabeça de o que eu posso entregar a mais para ele, o que eu posso fazer a mais que ele não espera que eu faça e ele vai gostar disso que eu vou fazer. Feito. Próximo job, entregue mais. Tamo junto, jovens. Um bate-papo aqui no 12 Talks sobre negócios no audiovisual. Já deixe seu like, inscreva-se no canal para não perder nada e até o próximo episódio. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON